Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho! Chega, chega de tristeza, viu? Olha só, olha só o que eu preparei pra vocês! Tcharam! Aqui, viu só? Eu não sou uma pessoa tão má assim. Olha, um burro, rapaz do céu! Eu tô até emocionado, dona Augusta. Eu tô achando estranho isso aí, hein, cara? A Augusta nunca fez nada pra gente, cara. Ah, mas é que é o seguinte, eu tô emocionado porque eu nunca ganhei bolo de ninguém. Não, não é mesmo assim, uma vez eu tinha uma namorada que toda vez que ela marcava encontro comigo, ela dava um bolo. Ela não ia. Mas também, Catuabo, mas também você com essa cara de desastre de avião que você tem aí, cara. A segunda na tua casa foi duas vezes, uma pra te entregar, outra pra pedir desculpa pros teus pais. Pois fique sabendo que às vezes eu tô bonito. Ué, quando? Quando eu apronto alguma coisa, a pessoa olha pra mim e fala, bonito, hein? Ei, 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 vocês dois, então vão querer o bolo ou não vão? Eu não sei não, isso aí tá estranho, cara. Isso aí tá muito estranho. A Augusta nunca fez nada pra mim. A única coisa que a Augusta fez pra mim uma vez foi um curativo. E ela mesmo que tinha me batido ainda. É, cara, ela começou a botar tanto álcool mais tanto álcool que eu comecei a gritar em desespero, cara. Adeu, ué? Não, não, é porque ela tava desperdiçando muito álcool mesmo, cara. Olha aqui, ó, cês tão falando demais, viu? Eu vou levar esse bolo embora, isso sim. Espera, calma, dona Augusta. Não, é porque a gente tá assim, porque a gente vai ganhar bolo e nem é nosso aniversário. Pois é, mas é dia primeiro de abril. É, e eu não conheço ninguém que seja mais cara de pau e mentiroso que vocês dois, viu? Estão de parabéns. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisinha aí, ó, Cascavel. Tá bom, cara? Augusta é campeã de mudar letra. Com uma mão ela te afaga e com a outra ela te afoga. Que pena, então, já que vocês não vão querer o bolo, né? É de pinga. Demorou? É de pinta! O que que é isso aqui, Augusta? Que coisa mais horrível, cara? É de pinta, eu vou cortar meus pulsos. É! Rapaz, eu nunca comi uma coisa tão horrível na minha vida e olha que eu já comia comida e nunca atuava, hein? Ô dona Augusta, a senhora não disse que era de pinga? E é, eu pinguei um pouquinho de óleo de rícino, eu pinguei um pouquinho de fígado de bacalhau e pinguei um pouquinho da água do rio Tietê. A receita é assim, tudo que tiver a gente pinga. Rapaz, Augusta! Primeiro de abril! Olha a situação degradante que nós chegamos, cara. Até Augusta tá conseguindo pregar uma peça em nós. Mas isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim mesmo, vai dar uma dor de barriga desgraçada. Não, nós vamos contra-atacar! A gente vai contra-atacar, mas se der errado quem apanha sou eu sozinho. Por isso mesmo. Aqui eu tive uma ideia! Ai, era isso que eu temia. Nós vai fazer o seguinte, ó. Nós vai chamar a dona Augusta aqui e daí a gente vai olhar pra ele e vai dizer assim, vamos pôr um sentimento de culpa nela. Sentimento de culpa? Ah, Augusta! Ah, Augusta! Que coisa feia! Onde já se viu desperdiçar comida com tanta gente passando fome? Quer saber comemorar o seu aniversário? Ah, Augusta! Que brincadeira de mau gosto! Mal gosto mesmo. Por falar em mau gosto eu não consigo tirar o mau gosto do bolo que ela fez pra nós. Parece que eu comi tua meia com a tua barata. Calma! Nós vamos completar. Nós vamos dizer... Augusta! O dedinho, o dedinho. Augusta! Eu vou te dizer uma coisa, Augusta. Você não pode fazer essas coisas não. Papai do céu não gosta! Agora nós vamos ter que fazer o quê? Agora vem o plano. Nós vamos ter que pegar e levar bolo pras pessoas na rua. Bolo de verdade. Que é pras pessoas, aquelas pessoas que não podem comemorar seu aniversário. Só que quando a gente sair pra rua a gente vai... Pro bar do Lourão e pro Pé da Frouxa! Augusta! Vocês tem razão. Eu desperdicei comida com tanta gente passando fome. Que coisa feia! A minha atitude... Não, você chorando, né? Agora só resta uma coisa a fazer. Fazer um bolo de verdade e levar pras pessoas da rua. Mas como é que eu vou arrumar tempo pra fazer isso agora? Tá, mas não precisa chorar. Eu vou fazer o seguinte... Eu faço bolo. Mas você sabe fazer bolo? Precisa? Eu sei fazer pudim. Você sabe fazer pudim? Sim, o meu apelido na rua de baixo é pudim de cana. Ai, quer saber? Faça o que vocês quiserem, viu? Faça o bolo e leve pros moradores de rua. Eu sou... Eu sou má! Eu sou má! Eu sou má! Eu sou má! Deus cego, né? O nosso bolo vai ficar maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tá ficando bom. Mas você não tá fazendo nada pra ajudar, Catuaba. Eu tô sendo por você. Vai lá na cozinha e bata os ovos. Tá. Catuaba! Alguma coisa me diz que você bateu os ovos errados. Catuaba, por favor, agora é gema. Mais? Hum? Mais? Eu já tô gemendo há cinco minutos ali. Depois que eu bati os ovos que viraram até um melete os pobrezinhos. Oh, eu ainda quero que eu monte de caçoabinha. Catuaba, ajuda aí. Faz alguma coisa. Nós precisamos de leite. Isso aqui, sabe o que é? Leite. Cheira. É leite de onça. Aquela batida que nós gostamos, Catuaba. Eu estava pensando numa coisa aqui. Já que é um bolo de fake, de mentira. Nós podíamos tacar muito leite de onça aí. Encher de cachaça mesmo, assim. Fazer um verdadeiro bolo de piga. Que daí nós levávamos lá pro Pena Frouxa, pro Bar do Lurdão e dava o bolo pra comemorar com os amigos. Quer saber, cara? Não vai ser leite de onça não, mano. É pinga pura! É pinga pura! Catuaba! Gostei! Catuaba! Ficou uma maravilha, Catuaba! Olha só, rapaz! Então vamos! Olha só, vamos! Vamos entregar o bolo pra fazer o que nós ia fazer, Catuaba! Bora! Ei, pera aí! Se vocês vão levar esse bolo pro pessoal da rua, tem que ser coisa boa. Então eu faço questão de experimentar um pedaço desse bolo. Não! Não! Eu acho! Eu acho melhor não! 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 Eu faço questão! Sim, senhor! Augusto, eu não preciso! Você vai engordar! Você precisa manter essa forminha de ovo de codorne que você tem, amor! Entra aqui! Eu faço questão! Augusto, melhor deixa, Augusto! Não, cadê? Não come, não! Ai, ai, ai! Eu acho melhor deixar... Não! Faço questão! Olha aqui! Não! Ah, tá louco! Eu não esperava isso da dona Augusta! Perder a chave da casa? Não! Não deixou nem um pedacinho de bolo de pinca pra gente! Eu perdi a chave da casa! Hoje ninguém foi! Um dia a gente sai, não é, Jurubelo? Um dia a gente sai! Mas hoje quem tomou todas foi ela! E aí? O dia a gente sai! Ah! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto